Oi meninas, oi meninos, pra quem não me conhece, meu nome é Tainara Silva e esse aqui é meu canal Menina de Prá. Bom gente, hoje eu tô aqui com várias novidades pra vocês sobre o canal, programação, sorteio, mimo, especial de 1K e eu vim contar pra vocês e espero muito que vocês gostem, tá bom? Bom gente, eu vou começar pela programação aqui do canal, todo sábado às 20h vai ter um vídeo aqui no canal, se Deus quiser eu vou conseguir, tá bom? Aí você vem aqui no canal todo sábado às 20h e vai ter mais um vídeo extra na semana, só que esse vídeo extra eu não sei o dia e nem a hora, tá bom? Então, outra novidade aqui do canal é sobre as capas do meu canal que eu mudei, não sei se vocês viram, se não viram ainda é só clicar aqui no meu nome aqui embaixo pra vocês verem, dá a sua opinião que vocês achou, se vocês gostaram, se não, não tem importância, tá? Comenta aqui embaixo pra mim o que achou da capa nova aqui do canal e essa capa também tá nas outras redes sociais. Outra novidade é sobre a abertura do meu canal que eu decidi mudar, como assim? Bem, antes eu falava em meninas e meninos o meu nome e esse meu canal Menina de Prata. Há muito tempo atrás teve uma amiga minha que se chama Cidinha Július, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês, tá? E aqui na tela a foto do canal dela. E o que que aconteceu? Ela falou pra mim, quando eu mudei o nome do meu canal, foi bem no comecinho mesmo, acho que depois de um mês, dois, mais ou menos já tinha mudado pra Menina de Prata. Ela falou que eu era uma menina de prata, mas com coração de ouro. Isso ficou na minha cabeça pra sempre. E eu achei que tudo bem, ela pensou isso por causa do meu nome chamar Menina de Prata. Só que passou um tempo e várias gente começou a falar isso pra mim. Nossa, é menina de prata, com coração de ouro. Ah, a Tainara tem um coração de ouro. Ah, o canal dela chama Menina de Prata, mas ela tem um coração de ouro. E isso ficou na minha cabeça. E eu decidi mudar por conta de vocês. Vocês que falaram tanto que eu sou uma menina de prata com coração de ouro. E por que não fazer essa abertura do meu canal agradecendo pelo carinho de vocês, né? Eu não tô me exibindo, não tô me mostrando, não tô querendo ser melhor que ninguém. Eu só tô falando o que vocês falaram pra mim, que eu sou uma menina de prata com coração de ouro. Muito obrigada pelo carinho mesmo, tá bom? Milhões de beijos pra vocês, tá? E depois eu vou falar, então vamos lá. Quem já conhece, quem já viu meus primeiros vídeos, sabe que esse Então Vamos Lá já é desde o primeiro vídeo meu, muito tempo atrás. Nem tanto assim, há dois anos atrás exatamente. E a última novidade aqui do canal vai ser o vídeo especial de 1K. Eu não fiz ainda porque eu vou fazer ele, vai ser o primeiro vídeo do ano, tá bom? Agora em 2017. E o que vai ser esse vídeo? Vocês vão escolher. Vai ser três opções. Primeira opção, vocês mandarem vídeo pra mim falando sobre o especial de 1K. Eu mandar beijo pra vocês, ter bolo e aquela flechinha que vocês já viram. Tenho certeza que todo mundo já viu algum canal fazendo isso. Segunda opção, um sorteio no geral pra todo mundo que chegar, se for novo ou não, se acompanha ou não. Porque eu também não vou ficar tendo que olhar um por um se tá me acompanhando ou não. Se seguir as regras, vão poder participar. Serão quatro prêmios, tá bom? E terceira opção, eu vou fazer assim. E terceira opção vai ser o quê? Vai ser mimos. Eu vou dar seis mimos. Vou explicar bem claro o que vai ser esses mimos. Vai ser uma carta com um presente. Vai ser duas coisas na carta. A carta e o presente. Dependendo do gosto, do tipo da pessoa, posso mandar um brinco, um colar, uma pulseira, um anel, um batom, entendeu? Um chaveiro, alguma coisa assim do tipo. Bem simples. Algo de unha. Bem simples mesmo, porque vai ser seis pessoas. Quatro pessoas vai ser que sempre está aqui no meu canal me acompanhando desde o meu comecinho, tá bom? Eu vou escolher aquela geralzão assim que tá aqui desde o começo e fazer um sorteio entre eles pra quatro pessoas. E duas pessoas vai ser no geral de todo mundo que tá aqui no meu canal. Quem entrou agora, quem entrou um mês atrás, uma semana atrás, quem entrou no mesmo dia. Só pra poder participar. Então vai ser assim, seis mimos. Se tiver alguma dúvida é só comentar aqui, tá? Eu falei bem rapidinho pro vídeo não ficar muito longo, porque é muita novidade, tá? É sobre programação do canal, as capas do meu canal, das redes sociais, tá bom? Sobre o especial de 1K, que é três opções pra vocês escolherem. Até combinou. E sobre a abertura do meu vídeo. Pra mim não trocar de repente, vocês acharem estranho e não entender o porquê eu tô falando isso, tá? Eu expliquei pra vocês o porquê que eu troquei a abertura do meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Dessas novidades aqui do canal. Não esqueça de comentar o que vocês acharam das novidades, da capa, programação. E principalmente sobre o especial de 1K, tá? Que o mais voltado eu vou fazer aqui, porque vocês que vão decidir, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar uma like aqui, tá? Pra ajudar o canal. Tô mega feliz demais, com o carinho, com o crescimento aqui do canal, tá bom? Pra ajudar bastante. Se não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho pra ficar por dentro das próximas novidades, tá? E não esqueça de comentar aqui embaixo pra eu poder saber o que eu vou fazer, tá bom? E é isso. Um beijo. Ah, e me acompanhe nas redes sociais também, já ia esquecer. Que é o Facebook, Twitter e Instagram, tá bom? Vai estar aqui embaixo e aqui na tela pra vocês. E o canal da Cidinha Július vai estar aqui embaixo também. Foi a primeira pessoa que falou que eu tenho um coração de ouro. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! E aí